Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma flor amarela aqui pro canal. Fita número 12, essa fita, tá bom? Aqui tem 5 cm de largura. Vou trazer pra vocês aqui essa flor, ela é super linda, simples e fácil, tá bom? E econômica, o mais importante, né? Então, eu vou precisar de quadradinhos de 5 por 5 para esta flor. Eu faço assim, ó, eu dobro e recorto aqui, ó. Vou precisar de 5, 5 pedacinhos de 5 por 5, tá bom? Aí você pode ir recortando assim, ó, colocando, recorta o primeiro pedaço. E os outros você vai fazendo assim, ó, recortando, colocando aqui na fita e recortando, tá bom? Quero pedir um favor pra vocês, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber as notificações, tá certo? Vou precisar de 5 pedaços. Aí depois que eu já tiver recortado, eu vou selar aqui as pontinhas. E vou, ó, vou selar as pontinhas. Ó, dou uma seladinha aqui nas pontinhas, ó. A parte que tá brilhando eu deixo pra fora, tá bom? Ficaram todas assim, ó. Agora o próximo passo é alinhavar. Eu vou pegar e vou fazer assim, ó. Tá vendo? Vou alinhavar aqui e aqui. Linha de pipa, número 10. E vou alinhavar aqui, ó. Assim, ó. Bem certinho. Procura fazer o mesmo tamanho dos pontos. Pra ficar certinho. Ó, saí aqui. Agora eu continuo aqui dessa ponta, ó. Assim, ó. Aí eu venho aqui, ó. Dou uma puxadinha. Fica assim. Cada um que eu vou fazendo, eu vou puxando. Dando uma puxadinha, tá? Alinhava aqui, ó. Bem certinho. Se você quiser, você pode fazer de tecido também. Ó, tá assim. Ó, empurra essa parte aqui, ó. E puxa. Ó. Tá vendo que bonitinho? Quero agradecer a todos os carinhos... De vocês. Muito obrigada, tá bom? Aí, cada um que eu for fazendo, eu faço assim, ó. E... E puxo assim. Aqui, deu agora a última pétala. Acerto aqui, essa daqui é a parte de trás. E eu vou passar a linha aqui. Deixo bem apertadinho. Certinho. Segura aqui pra linha não correr. E vou dar aqui o último... O último ponto, ó. Se você quiser, você pode colocar uma pérola de 10 milímetros. Eu vou colocar aqui uma rosinha de 10 milímetros. Que é uma pérola no formato de uma rosa, ó. Tá vendo? Tem 10 milímetros. Vou usar... Agora eu vou acertar a florzinha. Muito fácil, ó. Simples de fazer, você segura aqui e acerta. E com uma mão você segura e com outra você acerta aqui a florzinha, tá bom? Fica parecendo aquelas florzinhas de fuchico. Olha só que linda que fica. Vou usar a cola de silicone, mas você pode usar também a cola quente. Essa cola de silicone aqui, eu já falo várias vezes aqui no meu vídeo. Foi uma reciclagem que eu fiz, tá? De vários pedacinhos de cola, que já tava dura já. Aí eu peguei e... E reciclei, tá bom? Ficou ótima a cola. Essa cola aqui agora eu tenho que aguardar secar. Fiz duas florzinhas. Olha só que coisa mais linda. Eu amei fazer essa flor. Espero que vocês tenham gostado também, tá? Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal. Ativa aí o sininho pra quando eu postar vídeo, o YouTube quer enviar pra você a notificação e você sempre ficar por dentro aqui do meu vídeo, tá bom? Muito obrigada. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!